Vamos lá pra próxima, olha lá, ó. Felipe Neto cita a maior desvantagem de ser rico. Não saber quem gosta de você de fato. Essas são as aspas dele. Qual que é? Desculpa. É, não saber quem gosta de você de fato. Essa é a desvantagem de ser rico. Mas é só, em que contexto é isso? Entendi. Peraí. Fala de novo, Tony. Desculpa. Vê se você me ouve agora. Aqui, ó. Estou ouvindo porque eu tirei o fone. Ó, o Felipe Neto cita a maior desvantagem de ser rico. Não saber quem gosta de você de fato. Posso adiantar aqui? Ninguém. Olha, eu tô brincando. Tô brincando. Isso é um brinxist. Você acha que eu não gosto dele? Eu amo. Todo mundo que pode me processar, eu amo. E eu vou te falar, é isso, galera. O que ele falou mesmo? Que a dificuldade de ser rico, né? Deixa eu falar, uma das dificuldades também deve ser... Você tá em total falta de contato com a realidade, né, meu amigão? Isso é que é tempo livre mesmo, né? Vou te enganar, não. Eu também tenho tempo pra ficar ponderando. Devo ser artista ou não? Ah, não. Eu tenho que pagar um zilhão de contas, tá? Ah, e uma das chatices de ser pobre. Sabe qual é? Ah, não tenho o que comer. Olha, tá bom. Mas relaxa, eu tenho ainda, tá? Não vamos ficar preocupados, não. E nem mandar pix. Aliás, manda. Porque a notícia do dia é... A gente ganhou. Um Playstation 5, galera. Playstation, 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 Playstation. Sabe qual é um dos problemas de ser pobre ao invés de ser rico? Um dos problemas é que Playstation você nunca vai poder comprar. Os pobres nunca vão poder comprar um Playstation. Nunca vão poder jogar Papai Noel. Nunca dá presente pros pobres porque ele não gosta deles. E olha, eu tirei. Ah, eu tirei meu retorno. Bum. Pera aí. Caramba, caramba. Caramba, desastre. Vamos ligar o alerta. Alerta vermelho. Alerta vermelho. Eu não consigo ouvir, amigão. Opa, Rafael. Esse é o cara aí, ó. Rafael, cara. Aí, ó. Alguém me diz o que ele faz aqui, que eu ainda estou por fora. Mas tô brincando, né? Acho que eu não sei. Ah, meu sapato. Valeu, valeu. Obrigado, Rafa. Esse é o cara. Rafa, né? Que boa. Rafael, Rafael. Adora ir no bordel. Vai lá, vai no teu bordel, irmão. Não deixa a gente te atrasar, não. Isso é brincadeira. Ele é casado. Ele é casado, galera. Não sei. Não sei. Água, o néctar da vida. Vou te falar. Não me interessa o que o Felipe Neto disse, sabia? Porque não me interessa o que super milionários fazem. O que interessa é o que super pobres fazem, como eu e o Yuri. E que estão no rumo de ser pessoas que eu não vou me importar mais. O que você disse? É super milionários. Gente, já subiu de estúdio. Você acha que isso aqui custa barato? Ganhou um Playstation 5 hoje. Você acha que isso não vai subir na vida, não? Ele achou que eu tava brincando. Né, galera? Não tô brincando, não. Pô, quer dizer, esse amigão não tá brincando, não. Porque se tiver, vai ser chato. Vai ser bem sem grata. Mas eu vou te falar, mas não tá. Não tá. Esse amigão tá falando a verdade. Isso quer dizer que a gente, ó, barabim, bim, bongs. Tamo subindo na vida, rapaz. Qual que é a próxima notícia, Conex? Vamos lá, ó. Pra próxima notícia do dia. Sem inveja, hein? Não quero gerar inveja, não, tá? Se tem uma coisa que eu não quero, ó, invejoso. Tira o olho de mim, tá? Tá bom hoje, tô gostando desse pitching, Conex. Ó, vamos pra última notícia do dia, então, hein? Essa aqui eu não sei se o Bentola gostou, mas eu acho que sim. Pelo que ele falou essa semana aí, ó. É sobre Mulher Hulk. Demolidores tá de volta. Show. Voltou tarde demais. Voltou quando a série já tava um lixo. Devia ter voltado antes. Eu já falei, mas ele é cego, não viu, né, o contrato lá pra voltar antes, né? Kids. Ainda pode fazer esse tipo de piada? Eu não sei, galera. Eu não sei. Ai, ai, ai. Será que pode ainda, criançada? Desculpa. Tô com medo. O Polisticamente Correto tá matando a sociedade, criançada. Criançada, diz pra mamãe assim, Polisticamente Correto aqui em casa, não. Lula. Lula 2023. Você acha que você me pega? Você não me pega não, rapaz. DJ Kids, ele pode ter... O que que aconteceu? Kids no nome, mas só no nome, porque a mente, ó. Bum, bum, bum. Muito mais esperta do que mil crianças juntos. O que dá uma mente de um adulto. Vai, vamos lá. Qual é a notícia mesmo? Já falou? Desculpa, eu tô um pouco desligado hoje, galera. Qual é? Ele falou, o Tony falou. Eu não falei, eu não sei. Hã? Demolidor voltou, né? Pela merda, Marvel já caiu, já era. Ninguém liga mais. O Alcomos Poderosos caíram, não é mesmo? Essa é a opinião de um homem. Sacou? Acabou, não sei. Acabou. Acabou, galera. Hoje não tava muito legal o monólogo, tá? Porque estragaram minha ideia e quiseram me sabotar. Mas vocês não vão conseguir, não. Não nessa vida, tá? Mas valeu. Olha, vamos aprender, vamos ler. Apesar dos livros custarem muito mais do que qualquer ser humano normal pode pagar. Leiam, né? Pirata? Não sei como é que faz. Rubem. Sei lá, mas lê. Lê. Isso é bom. Valeu. Boa. Vinheta, 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 vinheta. Vinheta, 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 vinheta. o Pix Show, bem o Pix Show. Vamos ler um Pix? Cara, hoje eu não fui, não foi o meu melhor, tá? Desculpa. Tá desculpado, cara. Não foi o meu melhor dia. Eu quero desculpar pela sabotagem que a gente fez no nosso time também, cara. Eu sei que não foi, eu sei que não foi. Eu sei que não foi. Às vezes eu falo um negócio só pra, sabe? Sou um provocador, igual o pica-pau, perna longa. Assim que você se vê? É, um provocador. Eles não, né? Eles não têm motivo pra atormentar a maioria das pessoas que eles atormentam. Ó. Ó, eu aceito. Obrigado. Oi? Não, não. Café não. Obrigado. Marcio Lopes mandou 10,45 e falou, Bento The Ass Man. Você acha que seus seguidores do Insta continuariam lhe admirando se soubessem de seus petícios sórdidos? Beijos chuchus cheirosos. Boa pergunta. Sórgido. Eu vou te falar, gostar mais de bunda do que de peito é sórdido. Acho que não é exatamente disso que ele tá falando, não é? É do que eu sou... Ah! Galera, vamos, vamos, né? Vou te falar. Entre quatro paredes, né? Vale tudo, né, galera? Como você diz aí, né? E eu vou te falar, vê o programa. A gente não vai falar o que que é aqui, mas vê pra você ver que não é a coisa mais normal do mundo hoje em dia. Sórgido. Isso é sórdido. Você quer que eu fale, né, Ivone? Mas eu não vou, vai. Não, tô vendo, você tá ligando com o microfone, hein? É, eu tô ajeitando, irmão. Se chama ajeitar. Ó, Rodrigo Chimenez mandou 10 reais, falou, Bento, quanto dinheiro por mês pra você assistir a pior novela da Globo completa todo mês pra sempre? Pra sempre? Não tem valor que me faça eu assumir esse compromisso, cara. Não tem. Pra sempre, pô. Se fosse um período de tempo, mas pra sempre não tem condição, não tem dinheiro. Pra que eu vou ter dinheiro? Se eu vou ter que ficar assistindo a sua novela, porque eu vou ficar comprando, vou enlouquecer, porque chega uma hora que eu não vou querer mais, tipo, matar, eu acho. Sei lá. É óbvio, né? Vou ficar vendo. Oi, Carminha. Essa é a sua favorita? Não sei, Galera. Não tem nenhuma. Tem alguma que você gostava? É, que rei sou eu. Maravilhosa. Sério? Que rei Vamp, Vamp. Vamp também, Vamp. Depois de Vamp, acabou. Acabou a era das novelas. Mas você assistiria Vamp pra sempre? Não. Por um dinheiro alto? Não tá. Tá maluco, Galera. 20 milhões de reais. Nem por nenhum dinheiro do mundo, cara. Ficar assistindo uma novela pra sempre. Não tem dinheiro que pague isso, cara. 20 milhões de reais. Você acorda de manhã, você vê o negócio. Vê um capítulo por dia? É. Só que você tem que ver pra sempre. Você não pode perder nenhum dia. Senão o dinheiro sai da sua conta na hora. Porra. Não sei, cara. Não sei. Não sei, cara. É uma coisa estranha. Ah, deve ser ficar 24 horas vendo o imaginário. Não, eu entendi, mas mesmo assim, o compromisso de eu ter que ver um capítulo por dia já é pesado. É pesado, pô. Se eu estiver numa floresta, numa montanha, em algum lugar. Leva no celular. Não interessa. Não vou querer, cara. Às vezes eu não vou querer ver um capítulo de novela. 100 milhões de reais. Não interessa. Eu falei, nenhum dinheiro compra esse tipo de coisa. Um bilhão de reais. Não compra. Não compra. Esse é o seu trabalho, cara. Uma hora por dia você vê uma novela. Obrigado, Jéssica. Olha, eu adoraria participar de uma novela, viu? Hoje, Globo. Mas eu não assistiria. Mas eu trabalharia 100% com a perfeita. Você não falou que você não ia mais participar no começo do programa? Eu falei. É? No começo desse programa. Você falou que você ia fazer tudo o que pudesse para se vingar da Globo, inclusive. Eu falei isso? Eu tô louco? Ele não falou isso, Tony? Eu falei, gente. Queria usar todos os recursos dele para se vingar da Globo? Eu falei isso, Mourinho. Ele falou logo no início aqui. Não é isso. No início. Pessoal, eu sei que eu já fiz isso no começo, mas o uso frequente da maconha por muito tempo pode afetar o cérebro por tempo prolongado ou mesmo permanente, levando a dificuldades de atenção, concentração, memória e raciocínio. Eu vou te falar. Yuri, você já ouviu falar da zona? Zona? Quando você tá na zona? Eu já? Na zona mental. Quando eu tô ali na zona mental, às vezes eu não... É um branco, assim. É, é claro, porque eu tô numa zona que eu tenho que falar uma parada, eu tenho que pensar, e às vezes aquilo não registra na minha cabeça, porque eu tô na zona, entendeu? Entendi. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes, porque se não me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?